Amigos ouvintes, bem-vindos! Dentro de momentos, na sua web rádio preferida, vamos dar início a mais um programa com o melhor locutor, melhor locutor, ou a melhor música de todos os tempos, de todos os tempos, e momentos, e momentos, e momentos, e momentos, de pura energia. Fique na sintonia deste mega palco, a Rádio Megalusa, está tudo pronto, contagem regressiva. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Muito boa noite, caros ouvintes, aqui estamos nós da volta para mais um Ponto de Encontro Especial, hoje o grande dia chegou, aonde vamos ter aqui o nosso padrinho Dinis Brites, que dentro de alguns segundos vai estar por aqui, mas desde já quero dar as boas noites a vocês todos, que estão aqui no nosso chat, ao Serginho, à Carlinha, à Natália, ao Nuno, ao Emanuela, à Rosana, à José da Silva, à Sonzinha, Costa Carlos e Lênis, Tevez, Fatinha, Fernanda, Vila Nova de... ou Viana de Castelo, peço desculpas, Joaquim Maria, Fabiana, Dina e um verdinho que lá está, Lover, Derlinga, se fizer o favor mudo o nome, seria bom para nós ter um nome próprio para o chat. E... boa noite menina Carlinha, como está você? Olá, boa noite Serafim, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todo o auditório, a todos aqueles amigos que hoje estão aqui a dar-nos a maior força, desde já. Um grande agradecimento em nome de todos os colaboradores desta rádio. Exatamente, e vamos já aqui tentar chamar aqui o nosso padrinho, que já está aqui à espera, há alguns segundos, que o chame, vamos ver se ele não responde. E vamos estar aqui durante uma hora e meia, duas horas aqui com o padrinho, a fazer companhia aos seus afilhados. Agora, mais alguns segundos, vamos lá ver, enquanto ele não vem, vamos pôr aqui o tema dele, bem famoso. Boa noite! Olá, boa noite! Boa noite Serafim, boa noite Carla Seraiva, boa noite a todos os ouvintes desta rádio, que está de parabéns pelo seu primeiro aniversário. Parabéns, Rádio Megalosa! Olá, boa noite Dines Dites, padrinho oficial aqui da nossa rádio, seja bem-vindo. Muito obrigado, posso dizer que foi um grande prazer aceitar o vosso pedido, e tenho muito orgulho na Rádio Megalosa. É uma rádio que está a crescer juntamente comigo e também com os ouvintes, porque dia para dia está também a aumentar os ouvintes que ouvem a Rádio Megalosa um pouco por todo o mundo, através da internet, radiomegalosa.pt, faz então chegar a rádio a todo o mundo. É verdade, sem dúvida. Pois é, é um grande prazer estar aqui com vocês, a celebrar este primeiro aniversário. Peço imensas desculpas por não poder dar a entrevista no dia que vocês queriam, que era ontem. Nós compreendemos. Mas de qualquer das maneiras, cá estou eu hoje com muito gosto para falarmos um pouco sobre mim e também sobre a Rádio Megalosa, não é verdade? Sim, é verdade. Olha, aproveito também para dar saudações a toda a equipa da Rádio, a todos os colaboradores. Muito parabéns a todos, porque são todos vocês que fazem a excelente equipa da Rádio Megalosa. E é óbvio, pronto, os ouvintes, os ouvintes é que fazem a rádio também, não é? E aproveito para saudar todos os ouvintes, como já citei há pouco, que estão a ouvir esta rádio em todo o mundo. A partir deste momento, podem fazer as perguntas se quiserem, estou ao vosso dispor. Exatamente. As perguntas se quiserem, menos perguntas pessoais. Exatamente. Nós estamos aqui para falar da minha vida profissional, não é verdade? E sobretudo para falarmos da Rádio Megalosa, porque vocês estão de parabéns pelo vosso primeiro aniversário. E eu, como padrinho da Rádio, posso dizer que sou um felizardo em estar a dar uma entrevista no primeiro aniversário da Rádio, não é? Assim como vocês ficam contentes com a minha entrevista com vocês, eu também fico muito contente por se terem a lembrar de mim, para dar esta entrevista num dia tão especial como este, que é o dia do vosso primeiro aniversário. Embora tivesse sido ontem, pronto, hoje vale o mesmo, para bem dizer. Ou seja, hoje é que até podemos dizer que já tem um aninho. Exatamente. Muito bem dito. Eu acho que sim. Já podemos dizer que a Rádio já tem um ano, exatamente. Que fosse ontem, que fosse hoje. Como vocês sabem, os padrinhos acompanham sempre os afilhados, não é? E eu tenho acompanhado o percurso da vossa Rádio e tenho que dar os parabéns a todos vocês, porque eu sei o quanto é difícil fazer Rádio sem apoios, e provavelmente nem todos os ouvintes sabem que a vossa Rádio é uma Rádio que não tem qualquer apoio, apenas tem a força de vontade de todos vocês que trabalham para que esta Rádio exista, e por isso eu tenho que dar os parabéns, sobretudo a vocês que são os donos da Rádio, mas também os parabéns a toda a equipa, a todos os colaboradores, e agradecer também a todos os ouvintes, porque de dia para dia esta Rádio está a chegar mais longe. Olha, Diniz, eu também tenho que agradecer por teres aceito o convite, em estar aqui connosco, como eu ia dizer há pouco. Para nós o mais importante foi que cumpriste a tua promessa, que fosse ontem, que fosse hoje, para nós. Estás aqui, é uma grande alegria para nós todos, ter-te aqui durante uma hora e meia, duas horas, aqui à conversa e a partilhar este grande momento, que é para mim e para a Carla, mas também para o resto dos nossos colaboradores, não vou dar aqui o nome deles todos, porque eu nem posso esquecer de algum, e depois nem me dou-me por sondrelhas, e também, sem esquecer, estes ouvintes magníficos, que nos têm levado praticamente às costas, a Carla e a mim e a eles, todos os colaboradores, portanto, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Leo. Olha, eu gostava, eu gostava sinceramente, de cantar os parabéns à Rádio Megalosa, pelo primeiro aniversário, é óbvio que vocês têm aí um tema cantado por mim, que é o tema Parabéns de Aniversário, daqui a pouco, quando vocês acharem mais oportuno, já sabem que podem passar a essa música, e é uma dedicatória minha, que eu faço à Rádio Megalosa, por este primeiro ano de vida, que eu estou convicto, que vai ser o primeiro de muitos, porque, com a força de vontade que vocês têm, e com os ouvintes da Rádio Megalosa, que são os melhores ouvintes do mundo, as coisas vão surgir de dia para dia, cada vez melhor, as coisas vão brilhar cada vez mais, e uma das coisas que todos os portugueses gostam de ouvir, todos os imigrantes que estão um pouco por todo o mundo, uma das coisas que eles mais gostam é de ouvir música portuguesa, porque são essas músicas que os fazem recordar o seu belo Portugal, o nosso belo Portugal, e também, sem dúvida alguma, que estando qualquer portuguesa a trabalhar fora de Portugal, quando houve música portuguesa, eu tenho a certeza que se sentem em Portugal, e a música portuguesa é a música que transmite alegria, é a música que nos faz sorrir, é a música que nos faz pular, e saltar, e dançar, e é isso que nós precisamos, porque, hoje em dia, mais vale nós ligarmos o rádio e ouvir música, do que ligarmos a televisão e vermos problemas políticos, que não há meio de acabar, não é? Cada dia que passa, mais problemas políticos nós temos, e mais a crise está a acentuar, então nós temos que ouvir música portuguesa, para esquecermos um pouco os problemas que afetam o nosso país, e como a vida são três dias, nós temos que viver intensamente cada dia que passa, e se podemos viver mais felizes, ouvir música portuguesa, porque não, não é? Temos que sorrir. Eu acho que sim, temos mesmo que sorrir, apesar de tudo, mas temos que sorrir. Apesar de tudo. Tristezas não pagam dívidas, lá diz o velho ditado, não é? Não sei que não, é verdade, não paga mesmo dívida nenhuma. Se as tristezas pagassem dívidas, Portugal já estava bem, já não tinha dívidas, não é? Porque nós todos andamos tristes com a situação que se está a passar em Portugal, mas ao mesmo tempo todos nós somos confiantes, porque sabemos que vamos dar a volta a isto tudo. Tenho a certeza. E olha, Diniz, temos já aí um ouvinte, que é a Maria, aqui da Suíça, e o Joaquim, que diz, tens razão, Diniz, é verdade, a música é uma terapia. E depois temos a Rosana Vinagre, que pergunta se tu te lembras dela. Claro que lembro, olha, quero então saudar esses amigos, a Rosana Vinagre, encontrei-me com ela aqui nos Estados Unidos, ainda não foi há muito tempo, Annie Befford, um beijinho para ela também, e quero saudar também os outros dois amigos, muito obrigado por terem interferido num bom sentido, aqui nesta nossa entrevista. Sem dúvida alguma que a música é uma terapia, mesmo eu como cantor, posso dizer que se estiver chateado com qualquer situação, se eu começar a cantar e tiver um público à minha frente, bom, eu esqueço tudo, entrego-me àquilo que estou a fazer, e posso dizer que a música é mesmo uma grande terapia. Olha, eu posso acrescentar que é verdade aquilo que o Dines Britos diz, e eu farto de dizer aqui, não é farto, é a expressão que se usa, não é? Comento muitas vezes que, ouvir o Dines Britos assim, ao vivo, como eu tive a oportunidade aqui em Atos, a cantar sempre com aquele sorriso de orelha a orelha, é contagiente. É isso que a música faz, e não é só, porque eu tenho um público à frente maravilhoso, eu tenho que sorrir, porque o público merece o meu sorriso, porque o sorriso também contagia. Eu acho que sim. Eu tenho que ser assim, não é? Agora diz só aí assim, para toda a gente ouvir, temos uma audiência estrondosa hoje, porque já há uns dias largos que andamos a dizer que o padrinho ia estar connosco, diz lá assim, já que andaste aí durante um tempo a dizer que eras o pai da criança, agora diz que sou eu o padrinho da Rádio Megalusa. Olha, eu sou o pai da criança e sou o padrinho da Rádio Megalusa, e continuarei a cantar para todo mundo que sou eu o pai da criança, e continuarei a ser o padrinho da Rádio Megalusa, porque esta Rádio, da mesma maneira que vocês têm orgulho em mim, eu tenho muito orgulho em ter esta Rádio aqui na lista dos meus afiados, porque vocês também me fazem sentir muito bem, e qualquer pessoa gosta de se sentir amado, e eu sinto-me muito amado, e muito acarinhado por todo o público, e quando eu recebo um convite para ser padrinho de uma Rádio que ainda não tinha um ano de vida, eu senti-me na obrigação de aceitar este convite, porque vai ser um grande prazer eu continuar a crescer, e ver a Rádio Megalusa também a crescer, e tudo o que eu puder fazer para contribuir para o sucesso desta Rádio, e de todas, porque eu não gosto de destacar rádio nenhuma, para mim as Rádios são todas importantes, seja Rádios Web, seja Rádios FM, AM, todas elas são importantes, e agora é óbvio que eu não posso ser padrinho das Rádios todas, depois são muitos afilhados pelo dar amêndoas, exatamente, eu acho que sim, e acho que também é uma, sim, Diniz diz? Mas é óbvio que, como vocês sabem, eu tenho muito orgulho em ser vosso padrinho, porque vocês também estão felizes com o padrinho que têm, até sou eu. Sim, muitíssimo, e sabes perfeitamente que esse convite surgiu numa conversa que estávamos a ter no Facebook, não é? Que de vez em quando lá temos um alô, e de repente eu bateu-me assim, espera lá, eu tenho aqui um ótimo padrinho, e então surgiu, que é dois, três dias de existência da Rádio, não é? Sim, foi, foi. Uma semana, e eu me surgiu com essa pergunta e de repente o padrinho, vamos já dizer assim, o padrinho aceitou e começou logo a divulgar, houve Ns de comentários a ser pedido. É verdade. Foi muito bom, isso também ajudou a divulgar, não é? Nós de um lado do outro, foi muito bom, ajudou-nos a crescer e vai continuar assim, sem interesses alguns, continuarás sempre a ser o nosso padrinho favorito. É assim, a nossa amizade vale tudo. Eu costumo dizer, segue o que sentes e serás feliz. Tu sentiste que devias-me fazer esse pedido e eu aceitei e hoje estamos mais felizes por isso, não é? Eu também estou feliz porque vocês me divulgam bastante, vocês, sem dúvida alguma, têm sido incansáveis também na divulgação das minhas músicas e eu costumo dizer e muito bem que uma mão lava a outra. Não custa nada nós ajudarmos da melhor maneira que podemos. Eu acho que sim. É verdade. Tudo num só gesto e fica já informado, não sei se já visitaste o nosso site logo na página inicial. É verdade, assim que eu abri o site fiquei super feliz porque eu estou em primeira página, alguém em destaque, não é? Aliás, estás sempre, estás sempre porque tornaste-te a mascota da casa, não é? E tanto assim porque estás ali no site a dar as boas-vindas a quem nos visitar. Eu estou muito feliz com isso. Acreditem que tudo o que eu puder fazer por vocês, eu irei fazer. Tudo o que eu puder fazer, eu irei fazer. Quando eu estiver novamente aí na Suíça, vocês estão a emitir através da Suíça, certo? Agora aí é que chegaste a um ponto mais divertido. Eu na Bélgica, o Serefino na Suíça, o Nuno na Suíça, a Rosana nos Estados Unidos, o José da Silva na Suíça, o Nuno na Suíça, a Natália e o Serginho em Braga, pronto, em Braga, temos os colaboradores, não é? O Emanuel, a Marisa Rocha em França, Exato. É, é verdade. Cumprimentos essa gente toda. Então é simples, é simples, eu costumo deslocar para vários países para levar a nossa música portuguesa aos nossos imigrantes e vai ser, com certeza, muito bonito e muito agradável eu estar em qualquer país e chegar lá a um locutor, olha, eu faço rádio, faço rádio mega luz, vai ser sempre um prazer da minha parte cumprimentar-vos e com certeza que isso é muito bonito e vai dar bons produtos, tenho certeza. Eu acho que sim, tirar umas fotografias que assim a gente vai acumulando aqui no nosso site as fotografias que vamos adquirindo com os cantores, não é? É sempre bom a gente enriquecer o nosso site com os artistas, é isso que nós queremos, é o Tado Início, que é um site novo e foi muito bom, tem-nos trazido pela positiva até, muito mais presença das pessoas, mais visitas, pronto, estamos a tentar melhorar a pouco e pouco, este foi o nosso presentinho mudar de site do primeiro aninho e a gente quer fazer muito mais e já aqui em frente aos ouvidos de toda a gente quero dizer se nos dás a liberdade de vez em quando a gente gamar-te umas fotozinhas, não é? Para fazermos estas coisinhas carinhosas para o site. Bem, eu nunca recuso qualquer coisa que seja bom para mim, tudo o que seja, publicidade, tudo o que seja vocês tirarem fotos minhas e destacarem, isso é sempre muito bom para mim e eu tenho muito orgulho em que vocês o façam e fico muito feliz por vocês fazerem isso, porque é que não gosta de uns meninos, não é? Toda a gente gosta, não é? Toda a gente gosta, E então eu sinto-me muito feliz por ter essa sorte, não é? É óbvio que vocês podem tirar as fotos que quiserem, porque já sabem que eu fico sempre muito feliz com isso e eu sei que vocês também. E uma coisa, uma coisa, Lini, isto te garanto, que nós aqui, nem contra ti, nem contra ninguém, não é por seres o padrinho que eu vou estar a falar assim, mas nunca vamos utilizar, seja a foto que for, para outros meios lucrativos ou seja o que for, nós utilizamos, nós utilizamos as tuas fotos, que é para, pronto, fazer, como diz a Carlinha, as miminhas, para pôr aqui no site, sem maldade nenhuma, com, claro, claro que sim, claro que sim, é isso o nosso objetivo, porque nós não andamos aqui para fazer mal a ninguém. Eu confio, eu confio nos meus afilhados e que tenho muito orgulho em vocês. E os afilhados, e os afilhados confiam no padrinho. Ah, podem confiar. Mesmo que a gente não se fale durante uma semana, duas, um mês, mas o padrinho está sempre lembrado aqui na Rádio Megaluso, porque a gente não se cansa, a gente não se cansa de dizer, e agora vamos ficar com a canção do padrinho. É sempre assim, é a canção do padrinho. Vamos, 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 ficar aqui com uma música, Dinis. Vamos a isso. Vamos. Qual é a música? É uma leirinha. Ok, então vamos ficar com a música deste meu recente CD, Leirinha Coduro, não é? Exatamente. Agora está na moda, o Coduro, agora é que está na moda. É mesmo, é Coduro, hoje ninguém quer que o mole. Bem, então eu vou desafiar os ouvintes para se divertirem um bocadinho, olha, peguem no vosso par, dancem um bocadinho, agora vamos lá dançar um bocadinho de Coduro, então. Exatamente, vamos lá então, Leirinha Coduro, com o Patrinho Dinis Birites. Até já. Leirinha Coduro, nós vamos reventar. Mas mesmo preparado, vai começar a contagem. 4 e vai, 3 e sai, 2, 1, 2, 3, 2, 3, here we go. Oi, o Boe, o Boelovinha Coduro, Quero dançar o cu duro com você Oi, oirinha Quero dançar o cu duro com você Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Oi, oirinha Aperta que eu gosto, estou aqui por você Oi, oirinha Aperta que eu gosto, estou aqui por você Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Oi, oirinha Requebra que eu gosto, estou aqui por você Oi, oirinha Requebra que eu gosto, estou aqui por você Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Oi, oirinha Oirinha Gosto de dançar, tudo duro com você Oi, oirinha Gosto de dançar, tudo duro com você Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Oi, oirinha Oi, oirinha Gosto do seu beijo, estou louco por você Oi, oirinha Gosto do seu beijo, estou louco por você Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Gosto do seu beijo, gosto do seu toque Chega-te a mim, oi, oi, oi Chega-te a mim, chega para cá Chega-te a mim, oi, oi, oi Tudo duro com você Oi, oi, oi Ora, cá estamos no volta mais uma vez Depois deste lindo tema Leirinha com o duro É um tema que se, este verão que se ouviu muito em Portugal É verdade, Serfim, esta música é uma música que foi editada pela Espacial e a Editora Espacial é uma editora que manda estas músicas não só para quase todas as rádios como também tem esta música à venda um pouco por todo o lado. E esta música chegou às grandes discotecas também. Eu tive o retorno de muitos DJs que me informaram que o tema Leirinha com o duro era uma música que estava a dar muito sucesso e está a dar ainda muito sucesso em muitas discotecas e mais sucesso ainda que aquilo que eu imagino. Este verão passado foi sem dúvida espetacular o sucesso que eu fiz com esta música. Eu lancei este tema aqui nos Estados Unidos porque os primeiros CDs que saíram vieram diretamente aqui para os Estados Unidos e posso dizer que fiz o lançamento deste disco aqui nos Estados Unidos. Foram vendidos muitos CDs mesmo e essa música anda a bater um pouco por todo o mundo mas eu acho que aqui nos Estados Unidos está a bater muito e em Portugal também mas acredito que no próximo ano ainda vai ser mais conhecida. Sem dúvida alguma que um êxito por vezes nunca se torna muito conhecido logo no primeiro ano. Às vezes só no segundo ano é que a música começa a ser mais conhecida ainda. E eu estou muito feliz com o retorno que tenho tido com este recente algo. Muito mesmo. Muito bem. Sim senhora. E tu a nível de sucesso de música também não te podes queixar muito. Não posso queixar absolutamente nada. O meu objetivo é fazer espetáculos. O meu objetivo é deixar o meu público muito satisfeito. E sempre fazendo o meu melhor para que as pessoas me contratem para tornar a ir aos mesmos locais. Para que as pessoas nunca se fartem de mim. E depois é óbvio que tenho de continuar a trabalhar. Já tenho na manga o meu próximo álbum. O meu próximo CD já está idealizado. É óbvio que não vou revelar qual é o tema da primeira canção. O tema que vai dar o título ao próximo disco. Mas posso dizer que já está na manga. Já está pensado. É. Já está pensado. É um trabalho que eu vou lançar para o fim de 2014. Para o fim do próximo ano já vou lançar um novo álbum, se Deus quiser. E é óbvio que vou contar novamente com o vosso apoio para a divulgação. Como sempre. Claro, como sempre. Sempre aqui. Não vou dizer às ordens, mas sempre prontos para divulgar os teus temas. Ah, eu sei disso. Pois é, e vocês não imaginam a felicidade que eu sinto em estar a falar agora para vocês. Porque eu sei que muita gente está a me ouvir um pouco por todo o mundo, não é verdade? Exato. Através da internet, o site é ouvido um pouco por todo o mundo. E tenho a certeza absoluta que estão muitos ouvintes, neste momento aqui nos Estados Unidos, a ouvir esta entrevista. Porque eu também coloquei no meu Facebook. Já agora, por falar em Facebook, convido os ouvintes. Quem quiser fazer-me um pedido de amizade e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, podem procurar por cantor Dinis Brites, aqui no Facebook. Ou então, podem dar uma visita ao meu site oficial em www.dinisbrites.com ou dinisbrites.pt Exato. Carla, tens mais alguma pergunta a fazer ao padrinho? Padrinho, com que idade em que atrasse no mundo da música? Oh, Carla, olha, podia ter começado mais cedo, mas tinha 12 anos quando comecei a minha aprendizagem musical. Tinha 11, 12 anos. Penso que eu até comecei aos 11, mas já estava mais perto dos 12. Foi aí que eu comecei a ter umas aulas de música. Sempre levei, em paralelo, o rancho folklorico dos Santos Caranguegera, que é o rancho da minha terra, onde eu também fazia parte da tocata, onde eu lá toquei também alguns instrumentos tradicionais, como Reco-Reco, Cavaquinho, Castanholas, entre outros. E foi muito bom. Posso dizer que aprendi bastante no rancho folclórico da minha terra. Foi muito bom. Depois, continuei a minha aprendizagem musical. Tive um teclado muito bom. O meu primeiro teclado foi um teclado excelente, que o meu pai me deu. Depois, pedi ao meu pai para me dar uma aparelhagem, porque aprecia-me cantar. O meu sonho, posso dizer que não era cantar. Eu só queria ter um órgão, só queria tocar. E depois, comecei a cantar. E a aparelhagem era muito grande, era uma aparelhagem que se ouvia muito longe. Bem, os meus vizinhos começaram a me ouvir, não é? Começaram a dizer, é pá, cantas muito bem. Tenho que te convidar para ir a animar a festa de casamento, a hora de um batizado. Depois começou a surgir uma festa de arralhado. Bem, e então, isto, uma festa trouxe a outra festa e sempre me disseram. As pessoas mais velhas batiam palmas e davam-me os parabéns, porque eu tinha muito jeito para a música. E sempre me disseram, olha, Dinis, tu continua a ser aquilo que tu és. Tu nunca me vai dessas, pá, porque tu me vais longe. Bem, e na verdade eu só tenho uma cara, quem já me conhece desde garoto, desde pequenino, sabe que o Dinis Brito é sempre o mesmo, não é? E com a minha simplicidade e com o dom que Deus me deu, eu fui conquistando o meu público. E todos os dias estou a conquistar sempre mais alguém. É óbvio que não consigo agradar a todos, não é? Mas estou sempre todos os dias a conquistar mais alguém. E posso dizer que sou muito feliz por ter do meu lado tanto as rádios como a televisão e sobretudo a minha editora, que é a espacial, que também acreditou em mim. Eu estou muito feliz por isso. É muito bom nós termos o reconhecimento dos outros e termos também a ajuda dos outros, porque todos nós gostamos de ter uma ajuda. Eu acho que sim. Vamos à música? Vamos à música? Sou eu o pai da criança. Não, quer dizer, eu não, quem canta és tu. Eu é que canto. Olha, vou dedicar esta música então a todos os pais, a todos os avós, e também a todas as crianças que estão a ouvir a Rádio Megalove. Exatamente. Vamos lá então. Até já. Dinis Brito, sou eu o pai da criança. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Mas que boatos andam a correr, a toda a hora, da noite ou manhã. Mas que boatos andam a correr, a toda a hora, da noite ou manhã. E um segredo eu venho dizer, o filho é meu, sou um bom viver. E um segredo eu venho dizer, o filho é meu, sou um bom viver. Sou eu, sou eu, o pai da criança. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, o pai da criança, a danada da supera e nunca mais a vi. Sou eu, sou eu, sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti. Sou eu, sou eu, sou eu, o pai da criança. A danada da supera e nunca mais a vi. Na minha rua só falam de mim, já assumi que sou o pai da criança. Na minha rua só falam de mim, já assumi que sou o pai da criança. E os boatos acabam assim. O filho é meu e da constança. E os boatos acabam assim. O filho é meu e da constança. Sou eu, sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti. Sou eu, sou eu, o pai da criança. A danada da supera e nunca mais a vi. Sou eu, sou eu, o pai da criança. Mas que sarilho, onde me meti. Sou eu, sou eu, o pai da criança. A danada da supera e nunca mais a vi. Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O pai da criança Mas que sarilho onde me meti Sou eu, sou eu O pai da criança A danada da sobeira Nunca mais a ver Sou eu, sou eu O pai da criança Mas que sarilho onde me meti Sou eu, sou eu O pai da criança A danada da sobeira Nunca mais a ver Sou eu, sou eu O pai da criança Mas que sarilho onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança, a danada da sobeira e nunca mais a vi Sou eu, sou eu, o pai da criança, mas que seria onde me meti Sou eu, sou eu, o pai da criança, a danada da sobeira e nunca mais a vi Ora cá estamos de volta, mais uma vez, depois do pai da criança, Dinis Brites Dinis, uma coisa que nós sabemos perfeitamente, porque não é só o interesse de seres o padrinho da rádio Mas também nos interessa um bocadinho o teu dia-a-dia, porque seguimos no teu Facebook Tens viajado muito por esse mundo fora É verdade, Sertim, eu tenho levado a música portuguesa um pouco a todo o mundo Onde há portugueses, onde há aclético de idades e restaurantes fora do nosso país Eu costumo fazer muitos espetáculos, levar aquilo que é nosso aos nossos imigrantes Porque em Portugal, tirando os meses de agosto, as festas quebram um bocado, não é? Então, como vivo só da música, o tempo que eu tenho mais ocupado em Portugal é mesmo o verão para tocar nas festas da Real De fora ao verão, costumo deslocar mais para o estrangeiro para levar a música portuguesa aos nossos imigrantes E posso dizer que cada vez que eu vou para fora, eu sou muito bem recebido Os nossos imigrantes estão muito hospitaleiros Exatamente, isso é verdade, porque nós aqui, como imigrantes, porque tu também és e já há pouco falaste Nós quando temos aqui, como é que quer dizer, aqui por menos na região de Genebra Artistas que nos veem diretamente de Portugal, para nós é uma alegria Porque trazem-nos um bocadinho de Portugal para nós Sem dúvidas, sem dúvidas E o que me dá mais gozo é estar a cantar e ver o meu público feliz Porque eles às vezes até se esquecem que estão fora do país A música transmite uma alegria tão grande Que muitos deles até se esquecem que estão num país distante Num país onde eles só têm que trabalhar muito mesmo Porque a vida não é fácil, não é? Sobretudo fora do nosso país Há muitos imigrantes que vivem em situações não muito fáceis Porque a vida não é fácil nem lá de nenhum E então eles aproveitam as oportunidades quase todas que têm para se divertir E quando vem um artista de fora, eles deixam tudo para ir àquela festa Para aproveitarem Porque o que eles mais gostam é de matar as saudades E acredito que a música portuguesa e as festas que os nossos imigrantes organizam fora do país Também fazem, sem dúvida alguma, com que eles se esqueçam Que estão fora do país Faz com que eles se lembrem muito de Portugal E acabam por se sentir, embora fora do país, acabam por se sentir em Portugal Exatamente Isto é muito bom É muito bom mesmo E eu às vezes também acabo por me esquecer que estou fora do país Porque, olha, por exemplo, aqui no local onde eu estou neste momento, aqui no estado de Massachusetts Aqui nos Estados Unidos Há tanto português Que eu, cada vez que vou aqui a uma festa Até me esqueço que estou fora do país Isto é... E mesmo às vezes sai à rua É só portugueses Posso dizer que o português é bom garfinho, não haja dúvidas Mas é bom trabalhador Toda a gente gosta dos portugueses Os portugueses, por onde eles passam São considerados bons Bons trabalhadores e boas pessoas Sobretudo, nós temos uma humildade E temos uma maneira de ser diferente Nós somos um pouco diferentes Nós somos melhores Somos diferentes Sabes que o português tem a fama de saber a receber bem, não é? É verdade, é verdade E é o que eu digo Porque já fui recebido em vários países E posso dizer que cada vez que saio para fora Acabo por me sentir em família com as pessoas que me acolhem É lindo isso, isso é muito bom Exatamente E depois às vezes também Eu tenho que dizer uma coisa que é verdade Os portugueses fora do país Dão mais valor àquilo que é nosso Ah, portugueses Sem dúvida, sabes que é a saudade É as nossas origens E quando vemos os cantores a pairar aí pelo mundo É sempre um alegre É verdade, é verdade Depois é que temos que ver Portugal até nós Vamos mais uma vez à música? Sim Vamos ouvir mais um tema, não é? Vocês vão passar Exato Eu gostava que passassem o tema Parabéns de aniversário Se calhar é um tema bom para encerrar a entrevista, não é? Exatamente Era o que estava previsto Exato Acho que é Este é um tema que eu gosto deles todos Mas este acho que é Toca mesmo Verbo amar Olha, posso contar a história desta música Esta música Esta música foi um daqueles temas que saiu muito rápido Nem todos os dias são dias para nós fazermos uma letra e uma música Exato E esta música Eu nunca contei Nunca contei a ninguém Como é que surgiu esta música Mas como eu sou o vosso padrinho Vou-vos dizer Como é que eu fiz esta música Eu tive uma loja de instrumentos musicais Há uns anos E posso dizer que esta música foi feita no ano 2000 Ou seja, já tem quase 14 anos este tema Chegou lá um colega meu Que é polícia E perguntou-me Epá, Odinís Como é que tu fazes letras e músicas? E eu disse-lhe a ele Epá, isto é muito simples Este colega tem o nome de Pedro Marques Que é polícia Na Brisa Na autoestrada Na Brisa Na Brisa Na Zona de Liria E então É engraçado Porque eu cheguei-lhe a dar aulas de música a ele também Pronto E ele chegou a pé de mim e perguntou Como é que fazes uma letra e uma música? Mas como é que é isso de fazeres uma música? Que isso é fácil, é difícil Eu não entendo como é que fazes E eu falei assim para ele Olha, isso não custa nada Pega-se numa caneta e num papel Sai sempre qualquer coisa Há de sair sempre um poema, não é? E depois chega-se às teclas E sai sempre qualquer coisa E eu fiz esta música Num abrir e fechar de olhos E vou logo assim para ele Epá, deixa-me já gravar esta música Porque músicas destas não saem todos os dias É verdade E assim foi E posso dizer que Esta música é daqueles temas Que veio para ficar Toda a gente me fala no tema Verbo Humano É um tema que muitos grupos Cantam por aí Sei que também já houve Mais cantores a gravar este tema E a editar Porque eu vejo isso na Na SPA Sociedade Portuguesa de Autores A gente vê quem é que grava estas músicas E a gente vê onde é que vêm os direitos de autor E esta música ultrapassou Todas as minhas expectativas E penso que foi um daqueles temas Que veio para ficar Por isso, olha Aproveito para dedicar esta música A todos os casais A todos os namorados Porque É um tema que eu costumo cantar Olha, sobretudo em casamentos Às vezes quando toco em casamentos Eu costumo dedicar este tema aos noivos A vida são três fases Nascer, amar e morrer E sem dúvida que o refrão É lindo, é lindo, é lindo Toca, não é? A luz se toca, arrepiante mesmo Obrigado Então vamos ouvir o tema Os ouvintes aí que digam Os ouvintes aí que digam Porque eles sabem perfeitamente O significado que têm Eu normalmente também gosto De escrever aquilo que sinto Quem quiser conhecer Quem quiser saber um pouco Da minha personalidade Basta ouvir as minhas músicas Porque eu escrevo muito Com muitos sentimentos Escrevo aquilo que sinto Exatamente Vamos lá então Este lindo tema Verbo amar De Dinis Brites Até já Música Música A CIDADE NO BRASIL Se tu dizes que estás perto, digo que estás dentro de mim O amor, assim vai dar certo, vai durar até ao fim A vida tem três fases, nascer, amar e morrer Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar Se tu dizes que estás perto, digo que estás dentro de mim O amor, assim vai dar certo, vai durar até ao fim A vida tem três fases, nascer, amar e morrer Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar Quero-te ter sempre junto a mim Vamos cantar o verbo amar Vamos cantar o verbo amar O nosso amor nunca vai ter fim E de ti sempre irei gostar O nosso amor nunca vai ter fim O nosso amor nunca vai ter fim Olha aí cá, estamos de volta mais uma vez E desta vez não estamos sozinhos Também temos aqui um colega Boa noite Boa noite Sr. Serafim Boa noite a nossa diretora Carlinha Boa noite Mais uma vez, parabéns a esta magnífica rádio Por estarmos na nossa sintonia Com o nosso padrinho Que tem dado uma força incrível A Rádio Megalusa Olá, boa noite Boa noite padrinho Dinis Britos Dinis Britos É um grande prazer ser padrinho desta rádio Porque eu digo-vos uma coisa Vocês orgulham-me muito Orgulham-me muito E dá gosto ver uma equipa Que trabalha No sentido Em que é um por todos e todos por um E com amor à camisola E com amor à camisola E todos por um No sentido todos a favor da Rádio Megalusa E sem dúvida alguma Que a união faz a força E as coisas estão Cada dia que passa Através Apesar de algumas dificuldades Porque não é fácil Nem toda a gente Entende O que é Fazer rádio Porque Há muitas coisas Que nunca se dizem Direto E não é fácil E vocês Apesar Vocês e toda a gente Que faz rádio E sobretudo rádios Da internet Rádios web Não é fácil Levar um projeto destes Para a frente Mas com a boa vontade De todos É tudo possível Não é verdade? E por isso Vocês estão de parabéns Porque estão a levar A Rádio Megalusa Para a frente E terão sempre O meu apoio Os meus parabéns a todos Eu quero fazer uma perguntazinha Ao nosso padrinho Da rádio Como é que começou Aquela música Do Zé de Padeiro É de onde é que foi Ficar a música Do Zé de Padeiro Em que sentido E que sentido Que foi ficar Aquela música Do Zé de Padeiro Tenho essa E tenho a Dalar A Dalar também É muito bonita Nós aqui locutores Passamos diariamente Todos os dias As rádios Do nosso padrinho Porque Tem-se que passar Não há dúvida Que tem-se que passar mesmo Olha essa música Do Zé Maria Padeiro A letra é De minha autoria E também De Idaline Mendes Ou seja Não foi um projeto Começado por mim Foi um projeto Desenvolvido por mim Tanto a letra Como a música Por isso Não posso dizer Não posso dizer A raiz da música Nem posso dizer Como é que surgiu Foi um projeto Desenvolvido Entre dois Entre dois É uma música Que já existia Feita Pelo senhor Idaline Mendes E depois foi um projeto Que eu desenvolvi E foi também E está a ser Um grande sucesso É uma música É uma música Muito ouvida E mesmo Nos meus espetáculos Ao vivo É daqueles temas Que põe toda a gente A dançar Exato E isso que a gente quer É que o nosso padrinho Traga A seguir um novo Um novo trabalho Que mete essa gente Nova De terceira idade E que Gente que às vezes Quer música Alegre E às vezes Não a tem E nós estamos Nós Nós Nos rádios Às vezes Nós não estamos Só a passar Para nós Nós estamos Passar Para a solidão Há pessoas Que estão Na solidão E o que O que sustenta As pessoas Às vezes É a música É uma música Sem dúvida Alguma Que a rádio É uma grande Companhia Sobretudo Para as pessoas Que vivem Um pouco Na solidão A rádio É uma excelente Companhia E também Uma boa terapia Exato E depois também Tem outra música Padrinho Que eu gosto Muito dela Hoje já passei Aqui entre as Dezesseis Entre até às sete Quase até às oito Aquela música É da mãe Também é Mãe de todas as mães Foi uma letra Escrita Pela Graziela Vieira Se ela me estiver A ouvir agora Em direto Um grande beijinho Para ela Graziela Vieira Que é Uma Uma grande Senhora Uma grande Poeta Eu pedi-lhe Para ela Fazer este tema E ela fez esta letra Lindíssima Que me inspirou A fazer a música Ela diz-me Que a música Está bonita E eu digo-lhe Que a letra Também está bonita E uma coisa Inspirou a outra Não haja dúvidas E o mais bonito O mais bonito É eu cantar Com muito sentimento Porque é uma música Que eu pessoalmente Canto Com Muita satisfação E só tinha Que sair Uma música Muito bonita Porque Nossa Senhora Inspirou-me Que é a mãe De todas as mães Eu costumo dizer Que para mim Tudo que seja De música De mãe É a coisa Mais sagrada Que me dá Dá um espírito Fatal Ao nosso corpo Quando a gente Houve uma palavra De mãe Porque mãe é só uma E vê-se muita gente Hoje em dia Abandonar as suas mães E no meio do caminho Ou Porque é triste Porque eu digo-lhe Quem faz isso Também faz um animal E Por mais A uma mãe que seja Mais que fraca A mãe que seja Não se deve fazer isso As pessoas que estiveram a ouvir Que olhem pelas vossas mães Que vossas amanhã Não sabem O vosso dia E a gente Para não acontecer Para não acontecer Às nossas mães Nós não vamos Com a condensa Aos outros a seguir E quando se vir Uma mãe A ser maltratada Há que chamar Logo As primeiras As autoridades Que é Para se virem O português Que a gente somos Às vezes Mostrar-se Que às vezes A certa mãe Levo Luta Visto que estávamos Aí com Esse lindo tema Que é Mãe de todas as mães Porque não a ouvir Olha Seraphim E vou aproveitar Para dedicar Este tema A todas as mães Que neste momento Estão a ouvir A Rádio Megalusa Um grande beijinho Para todas E Esta música É para elas Sobretudo Para a minha mãe Que graças a Deus Ainda é viva Eu posso dizer o mesmo Eu também posso dizer o mesmo Eu infelizmente Não a tenho Mas ela Está sempre No meu pensamento E 24 horas A dona estiver Ela também está comigo E é por isso Que a música de mãe Me marca muito Porque Infelizmente Eu recebi Minha mãe recebeu A morte Com senso do termo Estúpida E é para ela Que às vezes Passam a música Para ela ouvir E para ela sentir Que o filho ama A mãe ainda Olha E posso E posso dizer Que eu quando fui A IATOS Foi a Cristina Marques Brito Que me convidou Para ir E se elas tiveram A ouvir Também um beijinho Para ela Ela fez A festa Onde a Carla Saraiva Me conheceu também Ela fez a festa Em homenagem A mãe dela Que se encontrava Bastante mal E Deus já a levou Deus já a levou E que ela tenha Um eterno descanso E olha Esta música Eu vou dedicá-la também A Cristina Para que ela Também tenha Muita força E pronto É só isso E ela também A mãe Por isso Aqui vai este tema Mãe de todas as mães Para todas as mães Que estão a ouvir Vamos lá Vamos lá Então Dinis Brits Mês de Maio É de Maria Do coração E das flores Das mães Que espalham Alegria Dos frutos Dos seus amores Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Rainha Abençoa Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha Foi assim E será sempre Filha 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 és E mãe E serás Com os frutos Do teu ventre Como fizeres As serás Oh mãe De todas as mães Da terra E do céu Rainha Abençoa Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha Para que um dia Os teus filhos Te acarinhem Também Não escolhas Falsos brilhos A carinha Tua mãe Oh mãe De todas as mães Da terra Da terra E do céu Rainha Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha A minha Oh mãe De todas as mães Abençoa Abençoa As outras mães Guarda junto a ti A minha Oh mãe De todas as mães Da terra e do céu, rainha Abençoa as outras mães Guarda junto a ti a minha Ok E cá estamos de volta depois deste lindo tema de Dinis Britas Dinis, é mesmo uma música que arrepia É uma música que eu canto com muita alma mesmo Muita alma, muito sentimento E posso dizer que quase sempre quando eu estou a cantar este tema Vejo muitas mães a chorar E não só, e filhos também Homens que já perderam as suas mães Esta música toca no coração Sem dúvida alguma Podes crer A minha que está longe E às vezes Quando se lembra É sempre um bocado duro Mas acho que Na mesma situação não sou eu sozinho Somos todos quando gostamos da nossa mãe Porque a mãe só é a uma Verdade E olha Dinis Vamos continuar para aqui Porque vamos Estamos aqui para a festa Claro Exato Temos aqui mais um convidado Boa noite Boa noite Olá, boa noite Carlinhos Boa noite Cera Olá, boa noite Boa noite Dinis Britas Olá, boa noite Com quem tenho o prazer de estar a falar Com o Nuno Dizneve Grande Nuno Obrigado E mais Nuno E mais Nuno Os teus patrões O Serafim e a Carla Ficam felizes Com o trabalho que tens desempenhado E sem dúvida alguma Que a Rádio Megalusa Com a equipa fantástica que tem Cada vez mais Tem mais ouvintes E Esta rádio Nunca vai parar de crescer Porque vocês São muito dedicados Eu noto isso Eu tenho acompanhado a vossa rádio E vocês estão muito dedicados E como eu já falei há pouco É Um por todos E todos por um E todos por um É esse o segredo É esse Esse é um dos segredos Se não for assim Um por todos Todos por um Melhor é mesmo ir um Para cada lado Claro que sim Claro que sim Exatamente Já temos mais alguém Para se juntar aqui a nós Vamos ver Vamos ver Boa noite Boa noite O que é que estamos a falar? Benes Estêves Sim Helena Boa noite Boa noite Boa noite Helena Boa noite Dinis Fritz Boa noite Está tudo bem por aí? Aqui sim Está frio Mas está bem Está frio Dinis Exato A Helena Está na parte Da Suíça-Almã Ela é um bocadinho tímida Ela não queria vir aqui Mas eu forcei um bocadinho Olha Oh Helena Helena Não tenhas Não tenhas problemas Porque ninguém te está a ver Não sei Ninguém te está a ver Mas ninguém te está a ver Oh Dinis É o que tem bem Minha rádio É que ninguém nos vê É Eu neste momento Neste momento Estou aqui a falar com vocês E ninguém sabe Como é que eu estou vestido Ninguém sabe onde é que eu estou Ninguém me vê Eu vou me calmar Um bocadinho Mas Sem dúvida alguma Que está Muita gente A ouvir-nos Em vários países Não é? Muita gente mesmo E tenho a certeza Que eles também estão Ligados a nós E Estão integrados No nosso diálogo Estão a escutar-nos E através do chat Toda a gente Pode conversar Tenho a certeza Que o chat Está completamente Está completamente Cheio Não é? Muita gente A querer falar com vocês aí Não é verdade? É verdade Isso é muito bom sinal E vocês ficam Muito felizes Todos nós Ficamos muito felizes Porque a Rádio Mega Luz Está a desempenhar Um grande trabalho Está a chegar muito longe E sobretudo E isso é de honrar Sobretudo Está a defender A nossa música Popular portuguesa E está a levá-la sempre Além fronteiras Através da internet Exato E sem dúvida alguma Os nossos cantores Não é? Está a ajudar Os nossos cantores Os nossos artistas portugueses Isto é assim A Helena Tem Andado aí A colaborar Conosco Aos pouquinhos Andamos a ver Fazer os possíveis Para que ela Colabore connosco Aqui a 100% E digo-te já Ela a fazer Rádio Não é tão tímida Ah, mas eu nem estou a achar tímida Ela está a falar bem connosco É como diz o Tenis Sabes Quanto ao fazer Rádio Ninguém me der Olha, Helena Diga Conheces aquela música Do Marco Paulo Que é Não, não é do Marco Paulo É Helena É Dino Meira Dino Meira Dino Meira Que já partiu É verdade Eu dico que ele Um dia deste Quando a Helena Se juntou a nós Achei graça E digo assim Tenho que vir aqui Ao meu baú Piscar a Helena É verdade E a carrega Que passou a Helena É do Dino Meira Grande cantor português E grande compositor também E grande compositor É verdade E há pouco Passei aqui Não sei se ouvi isto Eu estou aqui nos Estados Unidos Agora temporariamente E passei num local Onde o Dino Meira Também chegou a fazer espetáculos Aqui nos Estados Unidos Dino Meira Marco Paulo Entre outros Sim, sim, sim E já que fui também Cantar ao Canadá A Prince Rupert Foi em Prince Rupert Fui cantar A uma Associação Onde Já não iam Artistas portugueses Há muitos anos E quando Antes de eu entrar no palco Disseram-me assim Olha Dinis O último artista Que entrou aqui Já há muitos anos Foi o Dino Meira Mais nenhum artista português Pisou este palco Até hoje E eu senti uma grande responsabilidade Em pisar aquele palco Foi uma noite também inesquecível Mas Sentir uma grande responsabilidade Porque eu fui representar Portugal Tinha um público imenso Muito grande E eu fui representar Portugal E tudo isto Porque a música do Sou Eu o Pai da Criança Despertou a curiosidade Dos portugueses Que lá estão Em Prince Rupert E não só E eles chamaram-me lá Porque queriam lá Ter o Pai da Criança É engraçado Eu tenho um divertido imenso E tenho chegado um pouco mais longe Com esta música Eu costumo dizer que foi uma Uma ideia abençoada De fazer esta letra E esta música Em resposta ao tema Que já toda a gente conhece Em resposta ao tema Quem será o Pai da Criança Exatamente Eu tive a ideia De fazer esta letra E esta música Em resposta E foi uma ideia abençoada Porque abriu-me Muitas portas E muitos horizontes Muito bem Também quando chegaste aqui a Atus Também foste recebido Tipo Pelo uma criança Vamos a ver Se a história foi bem assim Em que ele virou-se Para o Pai dele E disse Olha Bem o Pai da Criança É verdade Eu tenho sorrido Eu tenho sorrido bastante Com muitas situações De género As crianças chegam ao pé de mim Olha o Pai da Criança Bem Da agora que quando eu vi recentemente Aqui para os Estados Unidos Mal entrei no avião Já estavam a pedir-me autógrafo Olha o Pai da Criança Que eu vi na televisão Não sei o quê É gero É gero Muito bem Mas em Atus Em Atus Foi uma noite Uma noite espetacular Tenho que agradecer A Cristina Marques Brito Foi ela que teve a coragem De levar o Pai da Criança aí Não é? Se ela estiver a ouvir Uma vez mais O meu Muito obrigado Eu costumo dizer Que nunca me esqueço De quem me faz bem E ela teve a coragem De me levar aí E foi uma festa Que ela fez em Orra Da mãe dela Que Deus a tenha No céu E aí É de louvar A ver pessoas Que tenham a coragem De pegarem artistas E levá-los fora do país Qualquer artista Fica muito feliz Quando é convidado A representar Portugal Fora do país Qualquer um Vamos à música? Vamos à música O que é que vamos ouvir agora? Este tema Eu gostava de o dedicar A Helena E não vou estar Aqui a dizer porquê Porque ela vai compreender Perfeitamente 13 de Maio Em Fátima Então Vamos ouvir este tema Que é um tema Que eu também canto Com muita fé E muita devoção A Nossa Senhora de Fátima Helena Esta música É também para ti Obrigada Dine Brits 13 de Maio Em Fátima 13 de Maio Vou a Fátima Com fé e alegria Na capelinha Aos pés de Nossa Senhora Rezo uma Ave Maria Pago a promessa Porque a qualquer hora Eu recorro a ti Senhor de Fátima Senhor de Fátima Reza e olhai por mim É em Maio É em Maio que eu vou ao santuário Vou rosar Vou rosar É em Fátima que a promessa Vou pagar Vou rosar Vou rosar Ave Maria Tantos milhares de peregrinos A rezar Como é lindo Tanta gente Com os lenços A assinar É tão forte Essa força Que dás ao meu coração É em Fátima É em Fátima Que eu rezo Minha oração É em Maio É em Maio que eu vou ao santuário Vou rosar Vou rosar É em Fátima que a promessa Vou pagar Vou rosar Vou rosar A despedida Lenços brancos São milhares de peregrinos Nossa Senhora Toda esta fé Força que vem de Deus Rogai por nós Dei-nos a paz Boa vontade E alegria É em Fátima É em Fátima Que eu rezo Ave Maria É em Maio Que eu vou ao santuário Vou rosar Vou rosar É em Fátima É em Fátima Que a promessa Vou pagar Vou rosar Vou rosar É em Maio Que eu vou ao santuário Vou rosar Vou rosar É em Fátima Que a promessa Vou pagar Vou rosar Vou rosar Vou rosar É em Maio Que eu vou ao santuário Vou rosar Vou rosar E cá estamos de volta depois deste lindo tema que teve dedicatória especial aqui para a Helena Helena Sim Não tens nenhuma pergunta a fazer ao Dinis Pai não Tenho Então podes-lhe a fazer à vontade Mas tu estás a ouvir Oh Helena Desde que não me perguntes qual é o número da sorte do Euró a Milhões está tudo bem Isso eu não te consigo Isso também não tenho sorte Somos dois Alvinis A pergunta que eu ia fazer Também bem esperada e para a Suíça fazer algum conselho Olha Eu vou para todo o lado Onde vocês me quiserem levar eu vou Mas vai estar aqui? Não Para já Não tenho nada Não Mas pronto Vocês se quiserem organizar qualquer coisa Eu estou completamente disponível para ir para qualquer parte do mundo levar a nossa música portuguesa e animar os nossos portugueses em qualquer parte do mundo Ok Exatamente É muito fácil Sempre fica aqui sempre fica aqui a nota para quem quiser ter Dinis Brits por perto deem as ideias as associações as associações eventos, espetáculos tudo isso mas se eu quiser ver por perto já sabe Dinis Brits está pronto para estar aonde quer que você queira É verdade E olha se alguém neste momento quiser conhecer um pouco mais sobre mim podem procurar por cantor Dinis Brits no Facebook ou então podem visitar o meu site oficial em dinisbrits.com ou dinisbrits.pt e podem conhecer um pouco mais de mim estão lá alguns vídeos estão lá as minhas músicas todas da minha discografia podem ouvir um pouco de todas as músicas e podem também ter acesso aos meus contactos é muito fácil e quem não quem não conseguir ir agora já sabem basta pedirem pelos meus contactos a alguém da Rádio Megalosa não é verdade? Claro que sim Exatamente isso não há problema nenhum mas olha se for preciso também podes ir para casamentos e divórcios É sim preferência casamentos porque nos divórcios isso podia dar guerra na festa e eu não gosto de guerras nas festas Acho que acabam muito bem Dinis Eu gosto de transmitir alegria e gosto de ver toda a gente alegre à minha frente Pronto bem basta quantas vezes as pessoas ficam alegres demais e depois as coisas chegam a ponto onde não devem chegar em quase todas as festas isso acontece na verdade Exatamente É aquela é aquela coisa líquida que nos que nos transforma É Há muita gente que fica alcoólicamente bem disposta Exatamente Uns até demais mas bom Uns dá para chorar outros para girar outros lembram-se do passado Ah é assim Numa festa portuguesa um copinho a mais não faz mal não faz mal Alegra a malta No outro dia a gente cura Alegria Exato Há alegria Exato Vamos a mais um tema musical Vamos lá então E olha Vamos ouvir agora E este tema eu gostava de dedicar ao meu amor Aham Ao padeiro Pois Não sabias Pois não Padrinho Eu tenho um grande amigo que trata por amor o meu marido que é o Serafim Ferreira E também podes dizer que o teu marido trata o teu grande amigo por amor É verdade Eles tratam-se mesmo Amor Bom dia Amor Bom dia Como estás Eu estou bem Amor Como Deus nos amou Exatamente Estás a ver que o momento diz tudo agora ao padeirinho Zé Maria Padeiro Vamos lá Estou a ouvir Até já Até já Mete no forno Mete já Já Mete no forno Que o padeiro Não está cá Mete-o No forno Mete bem No cantinho Mete no forno Que o padeiro Foi ao vinho Mete no forno Mete já Já Mete no forno Que o padeiro Não está cá Mete-o No forno Mete bem No cantinho Mete no forno Que o padeiro Foi ao vinho O Zé Maria Padeiro Trabalhava noite e dia Ai, ai, ai A mulher ia para a farra E o padeiro Não sabia Ai, ai, ai A mulher do Zé Maria Ia à pesca de mexilhão Ai, ai, ai E o Zé Maria Coitado Ficava a amassar o pão Mete no forno Mete já, já Mete no forno Que o padeiro Não está cá Mete-o No forno Mete bem No cantinho Mete no forno Que o padeiro Foi ao vinho Mete no forno Mete já, já Mete no forno Que o padeiro Não está cá Mete-o No forno Mete bem No cantinho Mete no forno Que o padeiro foi ao vim Enquanto o Zé Maria ia cobrar o fermento Ai, 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 a mulher do Zé Maria punha o forno e aquecimento Ai, 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 o Zé Maria padeiro trabalhava noite e dia Ai, 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 a mulher ia para a farra e o padeiro não sabia Mete no forno, mete já já Mete no forno que o padeiro não está cá Mete-o no forno, mete bem no cantinho Mete no forno que o padeiro foi ao vim Mete no forno, mete já já Mete no forno que o padeiro não está cá Mete-o no forno, mete bem no cantinho Mete no forno que o padeiro foi ao vim Mete no forno, mete já já Mete no forno que o padeiro não está cá Mete-o no forno, mete bem no cantinho Mete no forno que o padeiro foi ao vim Mete no forno, mete já já Mete no forno que o padeiro não está cá Mete no forno, mete bem no cantinho Mete no forno que o padeiro foi ao vim Tchau Ora, hoje é a minha vez Carlinha Não pode ser sempre tu a mandar-me calar, hoje mando-te calar ele, está bem? Está bem Pronto, lá ficou ela com o mau feitio Não fiquei nada, anda lá, vamos para a frente, que atrás vem gente Então podes fazer a tua pergunta ao padrinho Padrinho, estás sentado? O quê? Estás sentado? Olha, olha, esta pergunta é das perguntas mais originais que eu tive até hoje Então peraí, estás-me a fazer essa pergunta, estás-me a fazer essa pergunta porque deves-me fazer alguma pergunta do tipo Que eu vou cair, é isso? Não, por acaso não, eu por acaso tenho essa fama aqui na rádio de enervar os artistas até, não sabias? Não, 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 não Pois é, mas... Eu vou-te responder à tua pergunta, eu estou deitado Oi! Ora bem, ora bem, lá está, não é que às vezes a gente costuma dizer como vais e respondem Não vou, estou sentado Antes que me respondesse eu... Mas ora deitado a fazer aqui a entrevista Maravilha, não relaxe, é maravilha Descontraído, é assim que eu me sinto com vocês É assim que eu me sinto na vida Graças a todos vocês Sou uma pessoa muito tranquila, muito feliz com aquilo que faço E muito feliz por ter muitos amigos E sobretudo muito feliz porque sou uma pessoa muito amada por muita gente E isso deixa-me tranquilo Deixa-me tranquilo ao ponto de estar neste momento a ser sincero contigo A dizer-te que neste momento estou deitado a dar a entrevista Perguntaste-me se eu estava sentado, eu digo, estou deitado E foi uma boa resposta Podia mentir, podia mentir Mas porquê? Não, não tinha que mentir Eu acho que... Não faz parte, não faz parte de mim Gosto de ser aquilo que sou Só tenho uma cara E quem me conhece há muito tempo sabe que é verdade Sou muito transparente em tudo Até quando estou em cima de um palco a cantar Isso eu sei Isso eu sei Dá para ver que não há ali... Aquele fato que às vezes há certos cantores que vestem, não é? Porque por sinal é uma... Mas olha Carla, olha Carla, eu costumo dizer que o público é muito difícil de enganar Ninguém consegue enganar o público Porque à nossa frente Quando um cantor está em cima do palco À nossa frente Não está só uma, nem duas, nem três pessoas a analisarmos Estão centenas, se não milhares Por vezes E é muito difícil nós enganarmos o público Quando o público deteta que nós não estamos bem É porque não estamos mesmo E quando nós estamos a ser aquilo que não somos O público também deteta isso E posso dizer que aquilo que o público mais gosta É de ver um artista em cima de um palco A ser ele próprio A não ter duas caras A ser ele próprio A transparência e a humildade É, digamos que, uma das melhores qualidades Que um artista pode ter Para conquistar Para conquistar o sucesso Que é dado pelo público Qualquer cantor, se não tiver O apoio do público, não tem sucesso, não é? E é ao público que nós temos que agradar E então nós temos que ser nós próprios Eu tenho isso no meu pensamento E posso dizer que o segredo do meu sucesso Que tem crescido no dia a dia Está precisamente no meu sorriso Porque faz parte de mim Está precisamente na minha maneira de ser E olha, eu costumo dizer Eu costumo dizer, não consigo agradar a todos Mas eu sendo aquilo que sou Tenho conseguido atingir os meus objetivos Muito bem Será que também és daquele tipo Isto é uma pergunta De Como é que é dizer? Profissional, não é? Tipo, respondes de forma profissional Quando te sentes assim em baixo Por um motivo ou por outro, não é? Coisas que a gente nos vai passando na vida, não é? Que são três fases Dizendo assim És daquelas pessoas que preferes-te guardar Isolar-te um pouco Sim Sim Não notei isso É, sou assim Diniz Temos aqui a nossa amiga Locutora Manu De Vila Nova de Gaia Que há pouco Esqueci de dizer Que tínhamos uma em Vila Nova de Gaia É verdade Ela é tão discreta e tão pequenina Que nem se dá conta por ela Desde já um beijinho para ela Um beijinho para ela também Diz assim Amigo Britos Quais são as tuas origens musicais Ou seja, a tua orientação musical Ou seja, isso é uma pergunta muito bem feita Muita gente pergunta-me Se eu tenho algum familiar Que é músico Ou se os meus pais já foram músicos E eu digo que Tive o meu avô materno Que era Um senhor muito dinâmico Muito divertido Que em qualquer festa Antigamente Quando haviam as desfolhadas As descamisadas Isso era sempre Um motivo de alegria Quando havia uma desfolhada Era sempre Uma festa Porque era aí que se Uniam os vizinhos todos Toda a gente ajudava E no fim de descamisar o milho Havia sempre uma grande festa Havia sempre um bailarico E o meu avô O meu avô Era um cantador de desafio E era também Um animador das descamisadas Daquelas festas Que havia na altura E eu desde muito pequenino Lembro de ouvir o meu avô cantar Ou seja Eu chegava ao pé dele E dizia Oh avô Cante-me uma dasquelas músicas Para eu gravar aqui no meu gravador E eu ficava naquela Mas porquê é que tu queres gravar estas músicas? Porquê é que tu queres ouvir? Tu lá ligas a isto para alguma coisa? Ele achava estranho nada O que é certo É que eu desde muito pequenino Dei atenção A quem cantava música popular portuguesa Desde muito pequenino Que eu ouço rádio Desde muito pequenino Que eu ouço o meu pai Desde muito pequenino Que eu ouço o rádio Que o meu pai ligava Onde ele punha as músicas Cassetes do Marco Paulo José Seide Ou então Comecei a ouvir as rádios Mais portuguesas E eu sempre adorei Ouvir rádios Sempre gostei muito De ouvir música portuguesa E sobretudo Sempre apreciei Quem canta E quem toca música portuguesa Bem, o meu avô Digamos que Foi a minha inspiração Eu costumo dizer que Saio ao meu avô materno Mas não tenho mais ninguém Na minha família Ligado à música É só mesmo O meu avô materno Que já partiu Muito bem É engraçado É engraçado estas histórias assim Lá está De onde é que vêm Essas origens musicais E é engraçado que nós temos ouvido aqui Histórias de vários convidados Tudo vem do avô Olha, é verdade É verdade, o meu avô Cantava umas músicas do tipo Eu vou aqui só cantar uma quadra Que eu achava muita piada E nem sabia o que queria dizer Do tipo Oh valente sociedade Oh valente sociedade Com certeza não engano Oh valente sociedade Com certeza não engano Quem casar com a mulher velha Quem casar com a mulher velha Tem crapau para todo ano Bem, eu achava uma piada Aquilo Quem casar com a mulher velha Tem crapau para todo ano Oh vô Quanto lá é É uma borrissa É óbvio que ele não ia dizer o significado Os dois Eram aquelas malandrices Que eram mais escondidas Eram mais escondidas E depois ele tinha outras Outras palavras Que eram Alça a perna Enchada rasa Claras como ao carvão Também nunca entendia o que é isso Mas eram assim Umas frases antigas Que davam para acachar muita coisa E aquilo tinha outros significados Com certeza que está muita gente a ouvir E sabe o que é que significa isso Mas pronto Eu achava imensa piada isso E o que é certo É que às vezes Eu mesmo ao vivo Ainda hoje Pego nessas quadras E canto-as E dá-me um gozo imenso Cantar essas coisas É verdade É verdade Ora vira bem É o próximo tema que vamos ouvir Exatamente Vamos lá Dinis Brito Vamos lá então a ouvir Ora vira bem Minha Maria quis dançar o Vira Junta comigo e ao anoito ser Minha Maria quis dançar o Vira Junta comigo e ao anoito ser Vira para aqui Vira para ali Neste bem vem até o amanhecer Vira para aqui Vira para ali Neste bem vem até o amanhecer Ora vira 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 Ora vira vira bem Vamos bem agarradinhos Que é o melhor que a vida tem Ora vira 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 Ora vira vira bem Vamos bem agarradinhos Que é o melhor que a vida tem Ela chegou-se bem para a minha beira E nunca me largou do pé Ela chegou-se bem para a minha beira E nunca me largou do pé Vira para aqui, vira para ali Pois assim mesmo é que é Ora vira, 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 ora vira, vira bem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Ora vira, 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 ora vira, vira bem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Minha Maria nunca se cansa Dançando vira de noite e de dia Minha Maria nunca se cansa Dançando vira de noite e de dia Vira para aqui, vira para ali Ai esta dança enche de alegria Vira para aqui, vira para ali Ai esta dança enche de alegria Ora vira, 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 ora vira, vira bem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Ora vira, 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 ora vira, vira bem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Ora vira, 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 ora vira, vira, ora vira, vira bem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Vamos bem agarradinhos que é o melhor que a vida tem Olha cá estamos de volta mais uma vez Depois deste lindo tema E está aqui a Carlinha e o padrinho na conversa A Carlinha é normal, é que eu sou aqui o padrinho Não deixo os outros falar, não é Carlinha? Ai que horror, é mentira Olha, ó Serafim, agora desculpa lá Agora desculpa lá, mas quem vai fazer a próxima pergunta é o padrinho Então, agarradinho Eu vou fazer uma pergunta ao Serafim e vou fazer uma pergunta à Carla Não vou fazer aos outros porque depois fica mal eu estar a perguntar a vocês todos São muitos, não é? Não me levem a mal Mas quanto ano, por exemplo, vou começar por perguntar ao Serafim Há quantos anos fazes rádio e quando é que começaste a fazer rádio pela primeira vez E porquê é que tu gostas de fazer rádio? Olha, eu vou-te ser sincero Eu aqui há uns 4 anos e meio, 5 Estava a tomar café com um amigo aqui em Genebra E que me disse assim Eu era só locutor numa rádio E eu assim O quê? Tu locutor numa rádio? Sim, numa rádio web Não queres vir Olha, nós precisamos de locutores Eu disse, pá, eu nunca fiz Eu fui disco joker até aos 20 e tal anos Depois deixei Mas nunca fiz rádio Eu não sei o que é preciso Ele lá me deu a explicar Que era um computador, ter uma boa net E ter uns fones com micro E eu, pronto Ele lá me deu o site da rádio Eu cheguei aqui, fui ver, mandei um mail E no dia a seguir eu já estava a fazer rádio E digo-te uma coisa Nos primeiros tempos foi muito difícil Porque eu, pronto Eu nunca tinha feito Naturalmente Uma pessoa encontra-se aí comigo Frente à boca, não sabe o que é que há de dizer E eu montei as vizinhas e escrevia num papel Para dizer certas coisas, não é? Mas pronto E eu, tímido como sou Era-me difícil Mas depois com o tempo lá veio E olha, apanha aí este bichinho E digo-te Estou aqui, já vai quase um 4 anos É a minha segunda rádio A minha quer dizer Minha é a primeira Mas a onde faço locução É a minha segunda E adoro E espero continuar Faz muito tempo Olha, então vou-te dizer uma coisa Parabéns Porque tens tudo Para seres E continuares a seres um bom locutor de rádio E tens uma boa voz Bem colocada Uma voz grave Um bom timbre Parabéns, continua Agora vou-te fazer a pergunta A Carla Carla, quando Quando é que tu sonhaste em fazer rádio E porquê esse desafio De seres a dona de uma rádio E levar este projeto para a frente? Aradinhas, eu vou também ser muito sincera Eu, por acaso, não sonhei em fazer rádio Comigo aconteceu diferente Eu já ouvia no Delicast A rádio onde estive Durante dois anos e tal E eu ouvia esse senhor que está aqui Que hoje é um grande amigo meu Serafim E eu não sou racista nem nada Mas pela pronúncia que eu tinha na altura Eu disse assim Fogo, este locutor deve ser de cor E eu gostava muito de ouvir Então passava as minhas tardes A passar a ferro Ou assim Porque eu não ligava muito à internet Digo, já Eu tinha apenas o escape Para falar com a minha mãe Mas descobri aquilo do Delicast E de lá ouvia as rádios Eu ouvia de lá muita rádio romântica E depois comecei a pesquisar E vi então a rádio onde nós estivemos Para onde eu fui E eu ouvia o Serafim E gostava muito de ouvir E eu todos os dias dizia assim Bem, hoje vou ouvir o Eu não dizia o decor É muito bonito É muito bonito Tu apreciavas o trabalho do Serafim E nunca te passava pela ideia Que mais tarde Vocês se iriam juntar Para um projeto Magnífico Que é este projeto que vocês têm Com muito sucesso Que é a Rádio Megalosa Por isso, olha Parabéns também Parabéns a vocês os dois E parabéns também A todos os colaboradores Porque sem dúvida alguma Vocês estão a ter muito sucesso E muito mais Muito mais Que aquilo que vocês pensam Porque na realidade Esta rádio é ouvida Em todo o mundo E nós pensamos E nós pensamos Que estão, por exemplo A ouvir 3 mil pessoas Mas se calhar estão a ouvir 4 ou 5 E o sucesso O sucesso Está na qualidade E vocês têm Tudo Para que façam Muitos, muitos, muitos Mais aniversários Com muito sucesso E com cada vez Mais ouvintes E também Mais colaboradores Tenho a certeza absoluta Que eu continuarei a ser O vosso padrinho Mais orgulhoso do mundo Porque vocês São uma equipa fantástica E a rádio Megalosa Está Num caminho Mais que bom Espetacular E também Ainda temos A parte desastrosa Quando eu entrei Então Para ouvir a rádio Diretamente do chat Todos os dias A gente juntava-se no chat Depois Virtualmente Fui conhecendo A equipa Que estava Onde O O Serafim Pertencia E então Era assim Eu simpatizava Com toda a gente Menos com o Serafim Era das pessoas Que eu não me encaixava Pronto Aquelas pessoas Que a gente Ou ouve a voz Ou vê de caras E diz Não me cheira E ele foi Das pessoas Que depois Conheci pessoalmente E tive a mesma reação Quando ouvi Digo assim Fogo É isto Não me Não me Inspirou Uma coisa Uma coisa Que Fazer rádio Tem de bom É Os mistérios Para já os ouvintes Estão sempre naquela Mas quem será Que está a fazer rádio Como é que será Esta pessoa E os locutores A mesma coisa Como é que será Aquele ouvinte Parece ser uma pessoa Super simpática Super espetacular E então Quando vocês fizerem Espero bem que seja Entretanto Quando fizerem Um aniversário Em que Convidem Os vossos Ouvintes A participar Num espetáculo Aí vocês vão ter A possibilidade De fazer muitos amigos Pessoalmente Vão se encontrar Pessoalmente Vai ser Digamos que Um clube De fazer muitas amizades É muito bonito isso Este 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 mundo da rádio É um mundo muito bonito Por isso Parabéns a vocês E Que Celebrem Com muita alegria Muitos aniversários E que Deem Muitas oportunidades Aos novos talentos Da música portuguesa Eu costumo dizer Que Desejo sempre Para os outros Aquilo que mais quero Para mim E aquilo que eu mais desejo A todos os cantores Sobretudo Aos mais novos É bom que as rádios Não passem Sempre Os mais famosos É bom que passem Sempre os mais famosos Mas têm Sobretudo O lugar aos novos Porque O futuro Está nos mais novos Não é? Exatamente E deixo-vos um desafio Em arranjar alguém Que faça aí um programa Com o nome O lugar aos novos É um pedido aqui Do vosso padrinho O lugar aos novos No lugar aos novos No sentido em que Há muitos cantores Que querem ser conhecidos E Porque não têm Recursos financeiros Para gravar um CD Não conseguem Ir mais longe Mas As rádios Da internet Podem Receber No mesmo minuto De uma música E pô-la no ar E há muita gente Ou podem buscar Até uma música Ao YouTube E colocar no ar Há muita gente Que precisa De oportunidades Porque há muitos talentos Escondidos Que merecem destaque E se a Rádio Megalusa Fizer isso Também vai ganhar Muitos ouvintes Por isso E muito mais ainda Sucesso E mais consideração E é verdade Dinis Porque eu vou dizer uma coisa No ano A Rádio Megalusa Posso dar ao luxo De ter passado Cinco vezes na RTP Quatro vezes Na Praça da Alegria Com a Tânia E o Baião E agora A última vez Foi no Portugal do Coração Com o Malato É agora em Setembro Portanto Não é qualquer Rádio Também se pode Dar ao luxo disso Pois não Mas lá está Vocês conseguiram isso Porque Vocês Esforçaram-se Para isso Não é? Exatamente E o sucesso Muita gente fala Que o sucesso É uma questão De sorte E eu não digo isso Eu costumo dizer Que o sucesso É 95% De trabalho E 5% De sorte E há que compreender Que o sucesso Não vem De um dia para o outro Não Nem coisa que pareça O que eu digo Já andava um tempo A cantar E ainda tenho Muitos 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 Objetivos Por concretizar E olha Uma pergunta Tu ainda continuas Com o teu coração partido? Olha Este tema Do estou com o coração partido Foi o cantor João Marcelo Um cantor Romântico Brasileiro Que fez para mim Eu tive A oportunidade De fazer uma amizade Com ele E ele Gostou imenso De falar comigo Viu que Eu tinha Talento E voz E ele Como já está Numa idade Mais avançada Ele disse Olha Diniz Eu já tive Muito sucesso Eu já corri o mundo Olha Eu estou disposto A ajudar-te Porque Tu mereces Mereces ter sucesso E ele pronto Ficou-se Para me ajudar E deu uma A música Estou com o coração partido E ele disse Olha João Eu aceito Que me des esta música Com uma condição Tens que ir a cantar comigo E vamos gravá-la E ele Diniz Conta comigo E assim foi O João Marcelo Foi comigo para o estúdio Gravamos esse tema Esse tema saiu No CD em 2010 No CD Sou eu pai da criança E é um tema Que também Tem dado muito Que falar Entretanto O João Marcelo Já gravou Mais um CD E colocou Essa música também Ele até me perguntou Olha Diniz Não te importes Que eu gravo essa música Estou com o coração partido E ele falou assim Oh João A música é tua Por amor de Deus Estás à vontade Mas Fiquei muito feliz Se ele estiver a ouvir Aproveito para mandar Um grande abraço também Para o João Marcelo Um cantor de muito sucesso E também um cantor Muito respeitado Oh Padrinha Posso pedir uma coisa? Diz Não consegues agendar Qualquer coisa Para nós Com o João Marcelo? Olha O que eu posso fazer É dar-vos O número de telefone Do João Marcelo E vocês Dizem que vão Da minha parte E Naturalmente Que o João Vai ter uma grande Detenção Para vocês O João é uma Opção muito acessível Para toda a gente É um ser humano Espetacular É um ser humano Maravilhoso Eu tenho a certeza Que vocês Vão ter tudo Mais alguma coisa Do que precisarem dele Ele é um coração Aberto Para toda a gente O João Marcelo É um cantor Um cantor A doutora Manu Pergunta Estou a despachar Porque Isto vai subindo A doutora Manu Pergunta Se és tu Que compões As tuas músicas Olha Eu componho 90% Dos meus temas 90% Das músicas Que eu já gravei Letra e música São minhas Os restantes 10% Tenho Por exemplo Graziela Vieira Que já fez letras Para mim O João Marcelo Também já fez A música Estou com o coração Partido Para mim Canto músicas Também De alguns colegas Como por exemplo Rui Alves Gilberto Amaral Enfim Leonel Figueiredo Agora não me estou A lembrar De tudo ao certo Mas Basicamente 90% Das minhas músicas Que eu tenho gravadas São escritas Compostas por mim Muito bem Parabéns E também faço Para outros artistas Também faço Músicas Para outros artistas Já fiz Para Para a Linda Vocês conhecem A cantora A Linda? A Linda Sim Uma loirazinha Tadejitosa Pronto Foi eu que produzi O nome dela Ela não se chamava Linda O nome artístico dela Fui eu que lhe odei Fui eu que lhe fiz As músicas principais Com as quais Ela atingiu O sucesso Eu fico muito feliz Em conseguir ajudar Outras pessoas Com aquilo que sei fazer Enfim Eu sou uma pessoa Que desejo para os outros Aquilo que mais quero Para mim Sou feliz A fazer felizes Os outros Sou feliz A fazer felizes Quem me rodeia Muito bem Vamos lá então Ao tema Estou com o coração partido Estou com o coração partido Com saudade de te ver Estou com o coração partido Com saudade de te ver Porque é que te foste embora Vem de ver para mim Adeus Deixaste o meu corpo em chama Pedindo um carinho teu Deixaste o meu corpo em chama Pedindo um carinho teu Estou com o coração partido Estou com o coração partido Com saudade de te ver Estou com o coração partido Com saudade de te ver Com saudade de te ver Com saudade de te ver Numa história de amor Podemos perder ou ganhar Um amor igual ao meu Você não vai encontrar Um amor igual ao meu Você não vai encontrar Estou com o coração partido Com saudade de te ver Com saudade de te ver Com saudade de te ver